Bate à porta a dor Dói até na tarde de Itapuã E lá me atrevo contra a maré Amar, amor que dói É, é banho da flor E lá para mim já é Querer fugir, poder voltar Saber voar e desabar Do céu cair, precipitar Ter caos nasa e usar Vazar da maré Amar, amor que dói É, é banho da flor E lá para mim já é Bate à porta a dor Não importa a seda A flor mais fresca da manhã Desce de sabor Dói, mal chega Dói até na tarde de Itapuã E lá me atrevo E lá me atrevo contra a maré Amar, amor que dói É, é banho da flor E lá para mim já bate à porta a dor Não importa a seda A flor mais fresca da manhã É, é banho da flor E lá me atrevo contra a maré E lá me atrevo contra a maré Tchau Tchau Tchau